Legenda por Sônia Ruberti 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 Não só mais com o olhar gerencial, mas você começa a falar o seguinte, peraí, administração privada, como é que você está conseguindo ser eficiente e eficaz entregando muito mais para o seu cliente? Estou fazendo isso, isso, isso e aquilo. E aí a administração pública falou, eu acho que eu consigo fazer isso também aqui. Vamos pegar essas práticas, vamos verificar como você faz e vamos adaptar para a nossa realidade. Como assim a nossa realidade? A administração privada, ela faz a seu bel prazer. É o dono da empresa que faz daquela forma que ele cria e é claro, voltado para resultados. Mas a administração pública tem o que? Leis, regras, procedimentos a serem seguidos. Mas conseguiu adaptar toda aquela eficiência e eficácia da privada, trouxe para a pública para poder também ofertar para a sociedade como um todo. É dessa forma que a governança, que a administração pública começa a analisar o seu modelo de gestão adaptado para as suas necessidades, para a sua realidade. Olha aqui, então o termo governança surgiu ainda na década de 40, eita professor, antes da Segunda Guerra Mundial, com a teoria do filósofo e economista Friedrich Hayek, que defendia que o mecanismo de mercado é a melhor forma de governança econômica. Ele chamava a atenção para a necessidade de redução de riscos, complexidades burocráticas. Gente, a burocracia está em todo o nosso processo, tá bom? Complexidades burocráticas empresariais, controle dos fenômenos contingentes aos negócios. Olha essa palavrinha aqui também, ó, da governança, muito boa. Decentralização da tomada de decisões, ou seja, não se toma as decisões pelo próprio administrador público, mas vários outros, a gente descentraliza. E também a necessidade de utilizar novas regras que combatessem o quê? Grava isso aí, ó, combatessem os abusos das diretorias executivas das empresas e também a inoperância dos conselhos de administração. Isso tudo no privado. Opa, peraí. Eu vou combater tudo isso daqui? Abusos das diretorias executivas, sim. Era aquela situação de fazer ao bel prazer. Não, eu sou o dono, eu sou o diretor executivo, então eu faço da forma que eu achar melhor. Não, né, senão, calma. Vamos criar, então, um modelo de gestão que pare com isso, que dê um pause nisso, né, que encerre isso de uma vez, porque senão nós não vamos ter resultados eficazes, né, e também eficientes, ou eficientes e eficazes, tá, que tragam realmente resultados positivos para a organização. E a administração pública começou a analisar isso de uma forma muito bem, muito bem analisada e, é lógico, muito positiva para adaptar a sua realidade. Ali, ó, o termo governança deriva, ó, o nosso governança deriva da governança o quê? Corporativa, que é privada, que despontou no cenário mundial a partir da década de 80, nos Estados Unidos, tá, se estabeleceu e veio para corrigir abusos praticados por parte, né, de alguns dirigentes de empresas que se achavam os donos, lembra lá do patrimonialismo, se achavam os donos do negócio e poderiam fazer do jeito que eles quisessem. Então, a governança desponta como um modelo de gestão que visa, olha, vou gravar isso aqui para você, ó, corrigir os problemas de ordem gerencial. Opa, professor, mas o modelo gerencial, sim, ele também tem seus defeitos. E o modelo de gestão de governança veio para corrigir os problemas dessa ordem gerencial e administrativa, digamos, burocrática, propondo uma transformação no conceito de gestão, passando de, veja bem isso aqui, ó, tá até entre aspas, fazer bem as coisas certas, tá, para fazer a coisa certa, tem sido utilizado mais precisamente nos últimos 30 anos. Como assim, professor? Fazer bem as coisas certas para fazer a coisa certa é a famosa eficiência e eficácia. é fazer mais com menos, é não praticar abusos, né, de poder achando que não, porque eu sou o diretor máximo, eu sou o presidente, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Não, não é bem assim, tá? Esta empresa, vamos colocar um caso aqui de uma empresa, né, no Brasil, como a Petrobras, que é uma estatal brasileira, mas que também é gerenciada, né, é uma sociedade anônima, ela é prevista na própria Bolsa de Valores. Lá, os governantes brasileiros podem fazer o que quiser? Não. Tudo bem que o governo é dono, né, da maior parte das ações da Petrobras, porém, ela também tem um corpo voltado só por administração privada, os acionistas, né, da Petrobras. Os acionistas da Petrobras, da parte privada, decidem em conjunto o que eles podem fazer. Claro que o governo tem a maior parte, por isso que ela é uma empresa estatal, ela não é privatizada, tá, como outros sistemas, mas os governantes não podem fazer o que querem, apesar de ter a maior parte, tá, ser dono de maior parte dessa organização. É fazer as coisas certas para o que, ó, para o que, ó, fazer a coisa certa. Grave bem isso. E o modelo de governança, o modelo de gestão de governança, ele começa a analisar isso. Opa, gestor, não é porque você tem o cargo máximo que você vai cometer abusos aqui, não. A governança veio para corrigir esses problemas. Veio para trazer resultados positivos para ambos, não só para os seus administradores, como também para aqueles que recebem os serviços oriundos, no caso, nesse caso do exemplo agora, a própria Petrobras. Vamos seguindo. A implantação, é claro, ela deve... Implantação da governança, tá, gente? Ela deve ser acompanhada e monitorizada para que seus objetivos institucionais sejam alcançados, claro, zelando para que os interesses... Olha aqui, ó, isso eu vou deixar muito claro para você. Não é interesse individual lá do patrimonialismo, não é interesse individual dos abusos do modelo gerencial antigo, mas sim interesses coletivos se sobrepõem. Sobre quem? Sobre os pessoais. A governança, ela implica, ó, na exigência da prestação de contas em virtude do ambiente regulador, tá, garantindo assim quem? A transparência na própria administração pública. Olha aqui, ó, exigência da prestação de contas. Ah, mas isso nem precisava ter modelo de gestão. É claro que precisa, tá? O modelo gerencial, ele veio para otimizar os processos, tá, mas ele não veio para corrigir tudo, tanto é que nós criamos um novo modelo que foi a governança. Esta que realmente veio para falar, ó, lei da transparência, os administradores públicos precisam ser transparentes, tá? Os gestores, seja lá de qualquer empresa, precisam ser transparentes. Nós precisamos saber o que eles andam fazendo com o recurso que está sendo arrecadado, com o recurso que está sendo ganho, tá, oriundo da prestação dos nossos serviços, da venda dos nossos produtos. Isso precisa estar claro e transparente a todos aqueles, é claro, que precisam saber dos processos. No nosso caso, da administração pública, a sociedade. Ela precisa saber, ó, governo, administração pública, quanto é que você está gastando aí por mês? Quanto é que está sendo a sua arrecadação, tá? E esse recurso, a lei diz que é para alocar ele aonde? É para alocar ele em que órgão? É para alocar ele em que serviço? Ah, X vai para esse lado, Y vai para esse, e os resultados irão acontecer. Nós arrecadamos X e gastamos Y. A nossa receita é essa, a nossa... Olha eu entrando em várias disciplinas aqui. A nossa receita é essa, a despesa é essa. Teve lucro? Não. Lucro, no caso do governo, não. É sobra de recurso. E essa sobra de recurso, a lei também prevê que ela precisa ser realocada em outra parte, em outra área, para que sejam supridas as necessidades da sociedade, que são muitas. Isso é um modelo de gestão de governança. Nas décadas de 80 e 90, a New Public Management, ou seja, a nova gestão pública, influenciou inúmeros movimentos nos países, onde, ó, anglo-saxônicos, né? Todos voltados para o melhoramento da administração pública. A NPM aqui, ó, ela influenciou muitos, tá? Enquanto ela se mantém fiel aos seus pressupostos contextuais e ideológicos, a governança, ela assume nuances diferentes a depender do país que aplica. Como assim, professor? Ela aplica coisas diferentes? É claro, cada país tem a sua realidade, tá? O Brasil é diferente dos Estados Unidos, o Brasil é diferente dos países anglo-saxônicos, na verdade, a nossa economia é uma, a deles é outra, a nossa realidade é uma, a deles é outra, e a governança, ela é flexível nesse processo de amadurecimento, nesse processo de prestação, nesse processo de gestão como um todo. Seguimos. Semelhanças, então, entre a pública, né, a governança pública e também corporativa. Ambas tratam o quê? Da direção e da distribuição de poder, ou seja, de mecanismos e instrumentos de condução das ações e também de estruturação das relações entre os atores envolvidos. Quem são esses atores envolvidos? É a própria gestão como um todo, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, gestão, tá? Tá como um todo e também a sociedade. Olha, rapaz, esse negócio tá bom aqui, viu? Tô gostando dessa tela. Sociedade, daqui a pouco eu vou começar a escrever mais, tá bom? E a sociedade. Enquanto a governança pública trata o quê, ó? Da aquisição e distribuição de poder na sociedade, envolve ainda o Estado, a governança corporativa e se refere à maneira pela qual as organizações são governadas e administradas. Meu filho, vem aqui, ó. Conceito muito amplo, não é verdade? Enquanto a pública trata da aquisição e distribuição de poder na sociedade, envolve o Estado, tá? A corporativa se refere à maneira pela qual as organizações são administradas, governadas e administradas. E aí você começa a pensar, meu Deus, professor, isso é muito complexo. Não, não é. Entenda, governança pública, ela está voltada para o Estado, para as ações do Estado e, é claro, para todos aqueles que estão envolvidos. Os gestores, a sociedade como um todo, seus fornecedores e todos eles precisam estar ali, ó, alinhados dentro do mesmo objetivo e, é claro, dos resultados. A administração, a governança privada, não. Esta, é claro, está voltada para o lucro, né, dos administradores. Mas, também, todos aqueles que estão envolvidos na própria gestão, que precisam saber o que está acontecendo, como está sendo feito e, é claro, como se lucrou todos esses recursos. Vamos nos ater à pública, mas sempre lembrar da privada como um todo, tá ok? Principais significados de governança no âmbito da administração, ó. Governança como Estado mínimo, é claro. Lembra-se lá que nós otimizamos vários processos e não precisamos ter uma máquina pública cheia, né? Governança como governança corporativa, tá? Porque nós estamos sempre voltados aí para o Estado mínimo e, é claro, a redução, né, da máquina pública. Governança como nova gestão pública ou new public management. E governança como boa governança. Governança como um sistema sócio-cibernético e, também, como redes auto-organizáveis. Tudo isso muito bem detalhado no seu material, tá? Complementar, que está aí, no nosso ambiente virtual, no AVA. Acesse o AVA. Assista a nossa aula. Valeu, conteúdo. É como eu estou falando para você. Não adianta você, simplesmente, ah, vou me ater só ao slide. Professor, está colocando só o slide aqui. Isso aqui já me ajuda. Ajuda, né? O slide, a web, a aula vai te ajudar. Mas a leitura complementar e, também, de outros conteúdos previstos, lá na nossa biblioteca virtual, vão te deixar com conhecimento muito mais amplo, tá? Este conteúdo aqui é um conteúdo denso. É um conteúdo que necessita da sua atenção. Você não vai aprender somente nas minhas web aulas e somente no material que está no AVA. Você precisa complementar para poder entender como funciona tudo isso. Claro, estou terminando por aqui essa nossa unidade 2. Eu te aguardo na próxima aula. Te acalma, tem muita coisa boa que ainda vai acontecer. Até mais. Educação à distância. Mudando realidades.